Nossa! Mano, é muito bom, velho! E começou mais um vídeo com o Sr. Horstian! Meu Horstian! Na moral, se fosse o Jaguai, ele não ia fazer isso! Não cabe o Horstian aqui não, mano! Olha isso, velho! Eu não consigo nem mostrar, tá? A gente fica roçando aqui, sai fora, Horstian! As costas do Horstian tapando vídeo! Olha aí, olha o tamanho dele dirigindo! Parece o Donkey Kong! Igualzinho, mano! Ele é muito maior do que o banco! E aí Horstian, vamos indo aonde agora? Destino Mansão Maromba! Eita! Fundão da Leste! Olha o Fernando que tá vindo lá! Ah, não! Combe Azul! Combe Azul e Fosca Azul dá murrão! Vocês nem me intrometem nessa brincadeira, senão vocês vão sair perdendo! É verdade! Já era! O Horst vai dar uns murrões! Eu falei, você não pega ele distraído que você vai levar um na cara! Porque ele não tá brincando! Vixe Maria, ué! Teve um dia que a gente tava no mercado, aí eu dei um creme pra ele sentir o cheiro assim, aí na brincadeirinha assim... Ah, ele deu dois cremes que eu senti o cheiro em cada mão! Aí eu apertei assim, tipo assim, na brincadeirinha! Eu juro pra você! O creme fez assim, ó! Só! Ele pegou os dois que ele tava na mão e virou na minha cara, no meio do mercado! Eu fiquei assim, ó! Tinha creme na minha orelha, na minha cara, no meu nariz, no meio do mercado! O banco já ficou hidratado, já! Ficou tirando o creme da orelha uma semana inteira! Do cabelo e tudo! Então bora galera! Nesse estilo que a gente quer trabalhar... Gente, tá balançando, viu! Porque o Sr. Horst tá passando tudo nos buracos! Ah sim, é normal! Nesse estilo que a gente quer trabalhar também com vocês aqui, os vídeos, porque... Sempre tem uma resenha aqui entre a gente, então isso é bem legal e a gente quer compartilhar isso com vocês! Então acompanha aí, vamos chegar lá e fazer um conteúdo diferenciado pra vocês, como sempre! Segura! Pra você que não é de São Paulo, me apresento a vocês São Paulo na Hora do Fluxo! A gente vai chegar nunca! E o Renan não sei se vai chegar não! O Renan, deixa eu filmar aqui uma pessoa! A gente não tá branca, ele tá transparente! Nossa! Tô tomando ventinho aqui, mano! O que tá acontecendo aí? Ó, o Horst, vou te falar, velho! Acho que é o... É o que mais chegou próximo de eu vomitar, velho! Te dei tanto nojo assim? É! Ó, acho que a vez que eu mais, que eu quase vomitei de verdade num treino, foi um treino que eu fiz com o Felipe, que tem no canal aí! Que tipo, subiu aqui ó, eu passei mal mesmo! Eu fiquei uma hora lá deitado! E agora foi a segunda vez que eu cheguei nesse nível! A gente saiu da Aqua, entramos no carro, eu vim, comecei a tomar Whey, o Whey já não tava vindo! E ainda eu tô zoado, velho! Tô tomando uma chuvinha aqui no vidro! Mas tá bom! É bom que já começa aqui daquele jeito, né Horst? Já, pô! Só fui pro aquecimento! É isso! Vou treinar agora! É! Fala aí rapaziada do canal da Mansão, Horst na área! Vim aqui hoje na academia, pra treinar com o meninão ali ó! Salve rapaziada do Panda na área! Me identifiquei bastante com a história dele, gostei! E quero me disponibilizar pra ajudar ele, tudo que a gente puder aqui! Já adiantar pra vocês que eu e o Renanzão, agora somos sócios! Tá moleque! No canal lá! Ó, exclusivo hein! Só o Toguro sabe, agora a galera da Mansão Maromba! Exemplo é sócio, é Forfeit Club? Horses! Fit e Horses! É isso! Merece mudar o logo né? Sim, vamos fazer uma identidade visual totalmente nova, intro nova, tudo novo pra chegar a um conteúdo diferenciado! Posso dar uma crítica motivacional? Lógico! Eu sempre falo no Telegram, na minha vida, que a gente tem que mudar, tem que investir, quando a gente, tipo, tá em alto! Você, o Renan, eu acompanho o canal dele, já vi o Renan, porra, tinha um peso maior, você concorda? Forfeit caralho! E o Renan deixou... Digo o canal morrer, mas o que que aconteceu, Renan? Que você, tipo, tirou o pé e falou mano... Na verdade eu já falei um pouco disso, é... Eu tive um momento que foi cômodo! Tava tudo muito bom, sabe? É isso aí que eu falo? É! Então assim, isso até fica de motivação! Terei a gente que poderia dar mil desculpas ou ter vergonha de falar isso, pelo contrário! Eu falo isso com muita propriedade pra você não entrar no comodismo! Pra mim tava tudo muito fácil, as view-out... Viu-out... Isso e tal... Só que não! É... Isso não é só no YouTube, qualquer coisa da sua vida! Se você quer ser o melhor, se você quer continuar... Se você tá bem, quer continuar bem, se você quer crescer... Você precisa ter... É... Você precisa acreditar que é todo dia, entendeu? Todo dia sem errar, dando o seu melhor... E... Muito mais ainda com a minha competição! Foi tudo uma... Tudo uma roubalheira lá! Vixe, foi zoado! A gente tomou um preju lá na competição! Isso me desmotivou até de competir! E aí eu parei de ver isso pro canal! Só que agora eu tô renovado com todas as forças! Voltei com tudo! E quero produzir todo dia! Pra isso eu preciso de um parceiro que tenha a mesma mente que eu! Mas nisso entra a segunda história! A gente tem que investir quando a gente tá em alto! Horse poderia ficar acomodado! Pô, sou o horse! Tô na empresa legal! Tô no auge! Não! Fez certinho, pai! Investiu quando tá alto pra quê? Crescer mais! É isso! Crescer mais! E a gente já vai deixar aqui de disponibilidade o canal da gente pro Panda! Independente se ele vier a ter algum patrocínio, alguma coisa! Como teve um vídeo que saiu já! Ele vai poder aparecer no nosso canal! Ele vai poder divulgar a marca dele! Ele e qualquer outra pessoa que estiver no nosso canal! Vai poder estar vestido com a marca! Sim! A gente não vai ficar preso a isso! Com certeza! Já viram o exemplo que a gente fez né? Com o Ramon! Com o Zanca! Juntando o Ramon! Juntando o Profi! Integral Médica! E Max! Então o canal Farfoot Club sempre foi assim! E agora junto a gente tem essa ideia! Juntar, unir, fazer acontecer! Tanto pro esporte quanto fora do esporte! É isso! União, parceria e pra frente! Faz acho que duas semanas que eu vi o Panda! Moleque tava bem! Agora não vou falar ainda! Mas eu vou analisar pra ver se tá melhor! Última gaiola! Mano! Quarentena e essa máquina aqui é... Pesado! Parece 80! Fazer o menino sofrer hoje! Bora! Você não quer ficar monstro? É! Paga o preço! Bora lá! Aquele dia eu tava fazendo com... 20 morrendo! Não foi? Mas a gente fez 20 fazendo aberto, fechado e isométrico! Aí foi diferente! Bora! Vamos! 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 Boa, garoto! Agora sim! Segura o menino! Segura o menino! O Horst não cabe, ele é... Mais ou menos! É, mais ou menos! Pra tirar é difícil! Mas pra tirar é mais ruim, tem! 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 Olha o pump do menino. Vambora. Que isso, velho. Bom demais. Essa máquina é boa. Quando você alonga lá em cima, ela dá um pump, né? Ela esmaga o peito mesmo, é bom. Só pode guardar que é ruim. É, que o tamanho da caixa é lúdico. É, é. É enroscado. Você já conhecia o Horst? Não, primeira vez, pessoalmente. Primeira vez? Ele é maior ou menor? É frango, né? É gigante. É frango, né? Ah, sério? Você é louco? Olha o tamanho, tio. Bora. Não, impressionante ter um menino aí. É. Pô, natural. Cabeça cheia com esse natural, mano. É diferenciado, hein, moleque. Vai vir novidade, mano. Natural. Natural aqui, ó. É, eu sei aqui, né? É, sério? Tá no projeto natural, né, o vídeo? Tô. 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 Vamos lá. Bora, bora, bora. Foi. Um. Dez, ó. Dez, quatro. Cinco, uma bandia panza, hein? Vamos? Sete. Oito. Nove. Dez. Agora deu pra sacar, hein? Não, vamos guardar pro final. Quero ver se essa caixa não sai um dia. O dia não quer passar nas portas. Eita! Tem que passar de lado. Segundo treino do dia, hein? Segura. E aí, Vovora? Vamos passar a corda, alguma coisa? Vamos sim, hein? Bandinha que tá mandando, velho. Então vamos fazer ali e aí nós termina na corda. Fechou. Ali, cross. Bora. Ficar. Ficar com a caixa grande, né, pai? Mano. Ó, esse é o exercício que esclarei o cabelo do lado. Nossa. Ó. Pra que um dia eu não vou conseguir nem entrar nessas máquinas, vocês vão ver. Pode marcar no caderno aí. Pode marcar no caderno aí. Tchau. 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 Onde são essas veias, fio? É o feijão da Bahia. Feijão da Bahia. Tá no peito, mas o panda quer dar um pump pra mostrar o shape. Do nada ele tá fazendo bíceps. Se valorizar, né, moleque? Que inteligente, cara. Tá ligeiro, né, Horst? O panda tá diferente. Tá diferente. Bora, panda. Quero ver agora a sacada, hein? Sacada agora, pai? É. Onde que é a luz da avaliação? Qual é o lugar da avaliação? É aqui mesmo. É aqui. Aqui mesmo? Pode tirar a roupa aí, André. Pode tirar a roupa aí, André. Não, André já quer sacar tudo. Aqui, ó. Não, é pra sacar o shape, gente. Não vou pensar coisas, pelo amor de Deus. A gente vai fazer a avaliação do shape do panda agora. Dos shapes naturais aí. Mais potencial genético. Se liga, ó. Com certeza. Pretende subir em qual categoria a nossa primeira? Na menses. Na menses? Cara, pode ter esse objetivo agora, mas acho que... Daqui a pouco. Logo é classic. É, mas feliz não. Porque é muita genética, entendeu? Um mês aí, a não ser que você não queira crescer, porque você vai se limitar de treino, se limitar de comida, se limitar de tudo pra poder ficar no tamanho da menses. Mas você não viu a mente dele já falando, eu quero ficar gigante, quero ficar, não quero entrar no aparelho. Ele já tem uma mente de que ele quer ficar grandão. É, é, é. As costas tem uma melhorada. E as pernas? Não, mas tem que sacar a perna, mano. Vamos ver. Olha. Olha. Cintura daquele jeito. Nossa. Já mete um bar. Top, top. Sabe fazer a lateral? Pose lateral, aí. É, perna toda fica. Pena já boa. A cabeça. Olha o ombro. Vai mais pra frente. Vai mais pra frente. Vai mais pra frente. Vai mais pra frente. Dá um passo. Isso. Aí. Joga. Olha aí. Sua linha é perfeita, velho. Mano, muito bom, velho. Ó. Ó a funçãozinha. Fica mais corcunda. Hã? Fica corcunda. Assim? Não, mais pra frente. Aí. Pra expansão é legal. Isso, você tá no off? Tô no off. Tá mais trincado que muita gente no sistema do palco. Tá com vazão. Tô com 21. 21. 21. Um futuro. Um futuro brasileiro aí. Pra qualquer categoria que ele quiser. Pode escrever. Com certeza. Motivação, né, pai? Olha isso. A vazio dilatação do braço dele é bizarra, velho. E aí, o que você achou, pai? Muito bom. É, ó. Eu vi o Panda fazendo duas semanas. É... Parece que realmente o efeito da comida já tá mudando ele. Porque é aquilo que a gente falou. Ele comia uma refeição por dia e olha lá, né? Agora ele tá conseguindo comer... Pô. Verdade. É, isso aí que você tem que querer mesmo. É, nasceu pra isso, mano. Pode ir pra cima. Esse é o seu caminho. Você já viu que as coisas começaram a aparecer pra você. E é daqui pra mais esse esporte, ele tá crescendo muito no Brasil. E uma coisa que eu ia falar tanto pra você, quanto pro Canal da Mansão, quanto pro nosso canal. Que a gente veio aqui com o intuito de te oferecer um projeto no nosso canal. Te oferecer um suporte pra tudo que você precisasse. Mas, graças a Deus, a Growth já deu início nesse projeto, a gente ficou sabendo agora. Já deu início nesse projeto com você, em conjunto com o Giga, com o pintor. Vocês já vão ter todo esse suporte. E eu peço pro pessoal, tanto do nosso canal quanto do Canal da Mansão, que siga você, que torça por você. É isso. Nosso canal vai estar aberto. Sempre que você quiser, você pode vir com o seu patrocinador. Pode divulgar ele no nosso canal. Pro pessoal da Mansão, você aí, seguidor, fica ligado. Porque assim como o Panda, como a gente viu o Panda, como a Growth viu o Panda, a gente pode ver você. Então, se você quer ser descoberto, esse é um dos lugares que você tem que querer estar. Toguro vem garimpando aí, muitas genéticas brasileiras. Gnomo, Ramon, Pintor, Panda, não foram os últimos, foram os primeiros. E o Toguro lançou até eu. Foi o Toguro que me filmou a primeira vez pro YouTube. Acho que é interessante a galera saber disso. Sou muito grato a ele desde sempre. E é daqui pra frente. Nosso canal vai estar aberto pra você. Se futuramente você for precisar de um suporte, alguma coisa, ou que esteja te faltando, a gente corre atrás, tá? E galera, fica ligado que ele está aqui na mansão, porque o mundo está de olho aqui. Fechou? É isso. O que o Horst falou é uma tocharada que a gente já veio conversando. E a gente quer somar, que é o que a mansão faz, o que o Toguro faz. Trazendo pessoas como o Pandinha aqui, moleque merecedor pra caramba. Então, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Comenta o que você achou. E a continuação está aqui no canal Farfetch Club. Que tem sempre palavra, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por toda a oportunidade que ele está me proporcionando. As portas que o Toguro abriu para mim. O Will, que me direcionou também. A rapaziada aqui. O Giga. Todos os que estão envolvidos, né? Quero agradecer de coração. E o que eu puder proporcionar. Estou aqui pra progredir. Quero progredir mais e mais do que eu puder fazer. Vou dar sempre o meu melhor. E rapaziada, nunca desista dos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Acredite que você é capaz. Porque nenhum de nós somos superiores a ninguém. Só basta você acreditar e correr atrás. Tudo que você já passou de ruim, leva como motivação para continuar. Tenha fé e é pouca, tio. Aí, é isso aí. Tamo junto, moleque. Valeu, mano. Tamo junto. Boa sorte. Isso aí. Valeu, rapaziada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o Horse treinando com Pandinha pela primeira vez. Top demais. O que você achou do treino? Só os monstros. Ah, o treino foi ótimo, né mano? Treinar um monstro de peito aí. E conhecer esse monstro aí. Conhecer pessoalmente. É, vou convidar ele para treinar lá na água também. É, exatamente. Tá dentro, pai, né? Tá intimado já. Demorou. Só chegar. A Karina vai treinar a perna lá, hein? Iiii... E aí? Vai ou vai? Quero ver você com esse mesmo sorriso que essa mesma empolgação que você tava. Vamos tá, né, pai? Então é isso. Tamo junto, então, galera. Valeu a pena ficar mostrando. É isso. Sigam lá o Pandinha no Instagram. Vou deixar na descrição. Acompanhe o projeto dele aí também. Tá vindo, pesado. Pesado. A gente só quer somar e ver esse moleque voando. Fechou? Tamo junto. E aí? Curtiu? Vai parar com isso. Nada. Nada. O Horst sempre dá risada. Ele vai ter que fazer. Curtiu sempre. O que você vai fazer, Horst? Vou parar com isso. Não vai. Não vai. Não vai nada. Dá-lo é�lll. Tchau, tchau. E aí? Eu vou pegar um pouquinho mais, dentro deullahalho da minha loucola. Aiminho não sei lá. E aí? Eu vou pegar um pouco mais pesado de vida, preparada o vídeo do ficar bem mais fácil. Esfalo, Pesadô, olha os contacted. Tchau, 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 que sai. Obrigado.